Olá meninos e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é mostrando meu estojo de 2020 Que é um deles, porque eu vou ter dois, então é um só E mostrando o kit de canetas que eu ganhei E nesse vídeo também, se der tempo, eu vou mostrar a minha organização de um estojo Então, bora nessa Aqui está o kit Aí aqui, gente, ó, Point 88 Vem 50 canetas E ainda está a Bila aqui, ó, a caixinha é muito bonitinha de metal E também vem 50, né? Então, todas as que eu tenho ficam como repetidas Só que eu não vou levar para a escola, eu vou levar essas aqui Que são 15 repetidas, ó Aí eu vou mostrar para vocês aqui o kit Então, bora nessa Ó, gente, aqui tá, tem canetas Ali, aqui tem 25 E aqui tem 25 Ó, daqui Até aqui, são a coleção neon E aí aqui as cores normais Aí tem tons de verde De vermelho Rosa, azul, verde Marrom Assim, tons de preto também E, gente, se a câmera estiver tremendo Me desculpem, tá, gente? Por favor Aqui eu arrumei a câmera agora Então, aí eu vou usar esses daqui, ó Aí eu gostei muito Eu queria agradecer muito a minha mãe por ter me dado E esse é meu presente de Natal E também, gente, eu ganhei Esse kit De... Da caneta Swing Cool Da Estabilo E aí tem duas Que eu vou usar no meu Prématerial Escolar 2020 Que eu não mostrei no vídeo do meu material escolar Então vai lá para assistir Por causa que eu não tinha Que eu ganhei de 10 as crianças, tá? Eu sei que não chegou o dia ainda Mas eu já ganhei E eu não vou ganhar mais Aí eu vou mostrar as duas Que eu vou organizar no meu material Então bora nessa Então, gente Esse é um dos meus estojos Que eu pedi no outro vídeo Para vocês darem like Se inscrever Para eu conseguir comprar a mochila Aí, só que esse estojo Eu fui com a minha mãe e com o meu pai No shopping Anália... Anália Franco E tinha lá a loja E aí a minha mãe quis Aí eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E aí, ó Eu como... Eu não falei para vocês Eu acho Não sei, gente Que eu quero fazer Tipo assim Meu material de sereia Tipo no mar Com cores escuras Azul, roxo E aí eu amei Por causa que é roxo Assim Aqui na câmera Para vocês Está parecendo um roxo mais claro Mas é um roxo escuro Mais escuro E esse daqui Eu não sei a linha dele, ó Mas para quem acha que é falso Não é falso, tá, gente? Tem até a estiqueta aqui, ó E aí aqui Tem o zíper dele Que aqui tem fita clip Aí aqui também Tá, ó, gente Aqui em cima Aí aqui Isso é uma parte, sim Que tem elástico Tem... Acho que tem 16 Ao todo dá 32 Porque aqui atrás também tem, ó Aí aqui tem Aí aqui também tem Aí ao todo dá 32 Aí aqui tem uma parte Que é muito boa, ó É mal funda E tipo, eu amei E o nome, ó O macaquinho O nome do macaquinho É Laili Gente, eu não sei Porque eu acho que é Laili, ó Ó Não dá pra ver Mas é L É L E L E Y Aqui, ó Pronto Aí agora vamos para Organização Gente, só pra falar Tem muita coisa aqui Em cima da mesa Que vai estar no título Que eu mostrei E não tá tendo aqui Como caneta da Fine Pen Eu só estou levando Quatro Porque, gente Ela é muito grossa Não cabem nos elásticos Então eu vou levar quatro Na parte do meio Que é a parte mais grossa E também a cola Que tinha várias colas Só que eu tô levando Uma Que é a Cola em fita Da Fabricastel roxa A caneta do Uniballs As tabias Estou levando todas Também tem Coisa nova Que é Deixa eu ver aqui Que é Uma caneta Brush Brush metálica Da CIS É prata Tinha dourada Mas eu preferi Prata mesmo Ai Aqui, ó É muito linda De novo também Ah, tem os dois Marcatextos, ó Da Swing Cool Da Estabilo Ai Também Tem uma caneta Que eu amo Essa caneta Que é da Pilot É Como é que é o nome mesmo? Pilot Poplol É É o nome da marca Pilot Poplol E aí, ó Ela é de clique Eu amo caneta de clique, gente Só que eu só tenho uma Que beleza, né? E tem um Marcatexto Que eu estou levando Dois Esse aqui é tipo Um cor de pele Que eu só estou levando Um ano Porque ele apaga, gente Ele é daquela marca Que é da Pilot Também Que é aquela caneta Que apaga Esse aqui é coleção Marcatexto Que apaga Ai é cor de pele Só que é meio amarelo E ai eu também estou levando Uma área da Faber Castel Essas são as coisas novas Então Bora pra organização Aqui no bolso No primeiro bolso Eu quero que vocês Me dêem uma dica Escreve no comentário Se vocês querem Que eu coloque Estabilo Todas elas aqui Ou tipo Caneta azul Vermelha Preta Então pode colocar Então, gente Eu decidi Eu vou colocar as Estabilos Então Quando eu terminar De colocar Todas as Estabilos Eu volto com vocês Gente Eu já coloquei aqui Eu tentei Colocar na ordem Assim Tipo Do arco-íris Estou gaguejando De novo Igual no outro vídeo Ai eu tentei Aqui Mas eu não sei Se ficou bom Então Quem sabe Assim Coloca nos comentários Se já ficou bom Ou ruim Então, gente Agora eu vou Pro bolso De dentro Então bora nessa Gente No bolso De dentro Eu vou mostrar Porque, né Eu não vou Tirar tudo Pra poder mostrar Pra vocês de novo Eu vou começar Colocando aqui Esses 10 marcatextos Da Swing Coo Da Estabilo Ai, gente Eu esqueci de falar Pra vocês Que tipo Quinta-feira Nesse ano Eu tenho Matemática E português Ai, tipo Essa cor vai ser De matemática E essa de português Ai, tipo Cada cor Pra uma matéria Ai, eu vou Por aqui No fundo Ai, eu vou Pegar Esse aqui E também Vou por aqui No fundo Esse aqui Também Aqui, ó Vou por aqui Ai, essas Quatro Canetas Da Estabilo Da Estabilo Não, gente Perdoe Da Faber Castel Vou por aqui Também Ai, tem A caneta Da Pilot Poplol Eu vou por aqui Também Eu vou por também Essa Essa brush E ai, eu também Vou por A cola Ai, eu vou pegar Os materiais Que eu vou reutilizar E já volto com vocês Gente, eu vou reutilizar Essas três canetas Da Pilot Que apagam Que eu Ah, não, gente Tá aqui, ó Essa aqui também Que eu ia falar Que eu perdi Mas eu não perdi Essas quatro aqui Só que eu não vou pôr Nesse momento No estojo Vou reutilizar O meu apontador Da Faber Castel Que ele fecha assim, ó Abre Fecha O meu branquinho Oi, gente Queria reutilizar A mesma borracha Só que não vai dar Vou até comprar outra E a minha régua Então eu vou organizar Ai, então eu vou organizar Aqui Eu só vou colocar Mesmo, gente Por causa que Senão o vídeo Vai ficar muito demorado Então Ai, a borracha E é isso Aqui, gente É isso Então Aqui, ó Fechamos Mas vamos Pro próximo Então, gente Aqui, ó Ficou assim Eu coloquei Quatro canetas Da Uniball Signo Coloquei Uma estabilha preta Uma caneta Azul Da Faber Ai, aqui, ó Vai ficar Uma caneta vermelha Aqui A rapiseira No grafite Da rapiseira E ai, aqui Nesse espacinho Que eu deixei Vai ficar Essas canetas Da Faber Ai, talvez eu troque E ponha Essa daqui Por essa E por aqui Aqui, essa aqui E a vermelha Aqui no lugar Dessa Pra ficar A marca Alinhada Então, gente Então eu vou Aqui fechar E depois eu vou Mostrar De replay Pra vocês Então E, gente Ficou assim, ó Ele ficou Bem gordinho Aqui, como vocês viram Ficou As estabilas As estabilas, ó Aqui no meio Ficou Aquilo Tudo que eu mostrei Pra vocês Não ficou muito Organizado Que não dá Pra organizar Mas Depois, gente No Outro vídeo Que eu vou mostrar Tudo Eu mostro Uma organização Melhor Aí aqui No final Ficou Com as Uniball Signos A caneta Da Estabil Preta A caneta Da Faber Lapiseira É isso Aí eu falei Que eu vou Pôr a caneta Vermelha Aqui Aquelas Outras Canetas Que eu mostrei Da Faber Colorida Que eu vou Pôr aqui E aí, gente No outro estojo Que eu também Pretendo Que seja Da Clipping Que é aquele Mini Triangular Eu vou pôr Os meus lápis De cores 50 cores Que eu mostrei No vídeo Do meu material Escolar Meu pré-material Escolar 2020 Da Faber Castelo Super Soft E vou pôr Também Os Giz de cera Que eu mostrei Também No vídeo Do material Escolar Vou pôr Também As hidro cores As canetinhas Da Faber Que eu mostrei Pra vocês Então, gente Se você não Viu Aquele vídeo Volta lá Pra ver Porque ficou Muito Legal Então, gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Também Deixa muito Like Se inscrevam E clique No sininho Das notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Pra eu conseguir Ganhar aquele Estojo Tá? Então, tchau